Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 10 anos, os números de pessoas com depressão aumentou em 18,4%. No Brasil, são 5,8% dos habitantes que sofrem com problemas e faz com que o país tenha a maior taxa do continente latino-americano. Mas você sabia que a doença também pode atingir os nossos animais domésticos em casa? Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. A depressão é uma doença psiquiátrica muito comum em pessoas, mas que também pode se manifestar nos pets, como cães e gatos. Ela pode ser desencadeada por diversos fatores externos a eles, mas a principal causa pode ser a ausência do dono, conforme explica essa médica veterinária. Mas principalmente morte ou ausência. Por exemplo, morte ou ausência de um ente querido, de um pet que fazia companhia, mudanças na rotina, o que causa estresse. Mudou a rotina, animal que sofre maus tratos, que fica muito tempo preso, não tem uma boa relação. Quando o ambiente não favorece, o animal também pode adoecer. A ausência do dono geralmente é a principal causa que leva à depressão nos cães. Mas outros fatores que venham a modificar a rotina e o relacionamento entre o animal e o seu tutor, como mudanças de hábitos e de horários, ou até mesmo a chegada de um novo integrante na família ou na casa, podem desencadear ou agravar o quadro depressivo nos bichinhos. Então, assim como em seres humanos, nós não temos um exame laboratorial que fale, olha, é depressão. Não temos. Então, é basicamente baseado no comportamento do animal. E para isso, você precisa conhecê-lo. Diferenciar o que é temperamento, personalidade, do que é parte mais psicológica. Então, o animal realmente é mais quietinho ou tem alguma coisa errada. Por exemplo, animal que está relacionado a problemas na alimentação, bem como no ser humano. Ou o animal está comendo pouco ou está comendo muito. Alteração de comportamento. Então, ou está muito quieto ou está agressivo, isolado, apático, aquele olhar triste, caidinho. Ele não se desenvolve muito bem durante o dia, fica mais quietinho no canto dele. Prevenir é melhor que remediar. Nesse caso, as tarefas são simples. A primeira delas é estabelecer uma rotina, incluindo o seu pet nela. Pelo menos uma vez ao dia, leve o seu cãozinho para passear. Aproveite para brincar com eles. Os cães adoram brincar com garrafa pet, por exemplo. E por fim, seja você a companhia do seu cachorro e interaja com ele. Ele é o nosso melhor companheiro. E é assim que os cães nos enxergam também. De acordo com a veterinária, negligenciar o tratamento da depressão pode custar muito caro a vida do animal. Com certeza. Então, o animal começa a ter, provavelmente, emagrecimento progressivo ou então ele engorda, mas é mais para emagrecer, tende a emagrecer. Ele não realiza mais as atividades, então isso pode causar alguns problemas. O animal está quieto, então ele não se exercita, não come, ele vai emagrecendo e aí sim ele vai adoecer, porque a imunidade... Qualquer coisinha que tiver o animal vai acabar adoecendo, ele vai manifestar. E realmente acontece, animais que falecem por depressão. Você procura causa em exames, chega a fazer a necrópsia e não acha. Então a gente conclui que era uma depressão. Em um quadro depressivo, a especialista reforça que a doença pode ser amenizada com o carinho de seus donos, podendo, inclusive, diminuir a necessidade de outros tipos de técnicas e medicações que fazem parte dos tratamentos mais tradicionais.